Agora olha aqui, filma isso aqui para nós, o Cleitinho está lá na Assembleia agora, lá no acampamento dos agentes penitenciários, o Delanco e os Argentos, está aqui, que defende segurança pública também, e o Cleitinho lá acampado, olha o que nós estamos querendo, 4 mil agentes penitenciários, 4 mil já estão prontinhos para entrar no sistema, é só o nosso governador, Romeu Zema, é assinar assim, aqui ó, convocação imediata, esses 4 mil estão lá acampados agora, lá na Praça da Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, e o deputado Cleitinho está lá apoiando o movimento deles, e nós acreditamos, não apenas no apoio do deputado Cleitinho, que tem hoje, graças a Deus, livre acesso ao governo do Estado, mas nós acreditamos também no governo do Estado, sabe por quê? Primeiro, fomos eleitores desse governo do Estado, eu acredito no Romeu Zema, e eu acredito, porque eu acho que 4 meses o homem fez assim com a máquina, diminuiu, um monte de gente não tinha o que fazer, obviamente, não se conserta um país, e muito menos um Estado, depois de 16, 20 anos, de ingestão, de 4 meses, né? Não é assim, nós vamos gastar muitos anos, mas, Romeu Zema, dê atenção, né, ao deputado Cleitinho, que está aí, ó, e ao vereador, né, o mero vereador do município de Sucupira, que é, fica entre, às vezes, Romeu Zema, você, para ir para a sua cidade, para Arachá, eu acho que é helicóptero, né, que o senhor usa, o senhor não passa mais em Sucupira, mas, assim, quando o senhor passar aqui, fica entre o Rio Tapsirica e o Rio Pará, uma cidadezinha, 200 mil habitantes, 220 mil habitantes, esse povo está pedindo, ó, nós temos um presídio aqui, temos um presídio em Pará de Minas, temos um presídio em Abaité, e um monte de locais que comportam, e que tem gente, é, contratada nesses locais, como é que você sabe disso? Eu fui funcionário da, do nosso presídio aqui, durante muitos anos, então tem muita gente contratada lá dentro, e tem muita gente concursada aqui, ó, nessa, nesse acampamento, concursado, que o lugar é deles.